Quero falar com você, morador da cidade de Araras, e hoje para anunciar com muita alegria que finalmente nós conseguimos, depois de assinar contrato, colocar para trabalhar a nova empresa que assumiu a responsabilidade com a cidade de fazer a manutenção dos serviços de iluminação pública na nossa querida cidade de Araras. Não é segredo para ninguém que nós estávamos enfrentando dificuldades, a Prefeitura não presta esse serviço diretamente, ela o faz através de um terceiro, e, lamentavelmente, por motivos que eu ignoro, a empresa que vinha executando o serviço não estava fazendo corretamente. Há uma certa burocracia que precisa ser respeitada antes de interromper o vínculo com qualquer prestador de serviço. Por isso é que demorou um certo período de tempo para que a gente conseguisse terminar esse contrato e assinar agora um contrato novo. Mas, enfim, agora é vida nova, todas as reclamações já foram entregues aos responsáveis, e eu espero que no prazo máximo de 15 dias nós consigamos resolver, vez por todas, o problema com as lâmpadas apagadas, com os postes sucessivos que estão sem luz, e aí devolvendo, sim, qualidade de vida para você. Essa era uma preocupação minha, estava verdadeiramente me tirando do sono, e agora, finalmente, nós caminhamos para a solução do problema. Fica aí o meu abraço e vamos trabalhar. Fica aí o meu abraço e vamos lá.